O que o Endscape faz em relação aos materiais é pegar os do Hervit e potencializá-los, deixar eles mais realistas. Então, por exemplo, se você não está satisfeito com esse, você vem aqui na aba modificadores e aí você digita, por exemplo, ao mesmo tempo, a tecla P e T. P de pato, T de tatu. Digitou, aí vai abrir justamente o que? O gerenciador de materiais. Tem que ser ao mesmo tempo, tá? A tecla P de pato e T de tatu. E aí ela só, só para aplicar é bem fácil e simples, tá? Tem tudo, enfim, você já conhece os blocos, né? Tem de concreto, piso, azulejo, vidro box, alumínio, enfim, né? Tem inclusive grama, né? A parte aqui da grama, tá? Vamos pegar esse aqui, ó, carpete. Tem que ser um que faça sentido, né? Ok, black panel. Arrastou, soltou, ele já aplica na hora, tá? Vou aplicar diferente, só para que vocês vejam o concreto. Ó, vou aplicar diferente, tá? Ó, aqui selecionei. Só arrastar e soltar. Prontinho. Vou aplicar diferente, só para que vocês vejam os resultados. Tá, ok? Vamos pegar agora e vamos ver como ficou no landscape. E olha só, esse material aqui, por exemplo, tem reflexo. E olha o reflexo aqui, ó, ó, ocorrendo, né? Olha a projeção da sombra aqui. O outro também, né? O outro que eu apliquei, olha só, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês, ó. Olha só, com o nomomépe aplicado, o concreto, o chão também. Então, quer dizer, cada material está aí dentro da sua composição, né? Vamos dar um render aqui rapidinho, só para ver como é que, enfim, ficou aqui essa imagem, ó. Estou focando nos materiais, tá? Então, estou dando render só aqui desse frame. E olha aqui o render, como é que ficou. Olha só o reflexo, o brilho, incidência de luz, projeção de sombra. Olha só aqui a parede. Aqui eu joguei um material metálico, então tudo bem, né? Aí você fala, obviamente, no mundo real, você não vai jogar metálico. Mas eu joguei de propósito para que você veja que os materiais, eles têm um ganho aqui do Revit para o Endscape, tá? Então, olha só o concreto aqui, o material de concreto, o nomomépe, o rejunte, o chão aqui também. Então, quer dizer, realmente potencializa, agrega valor ao teu projeto. Para simular o ambiente noturno, você já sabe, né? Ainda não fizemos, ó, só vem aqui a atmosfera. Aí você faz o seguinte, você até pode colocar aqui a intensidade da névoa. Eu não vejo problema algum, tá? Chegar aqui, sei lá, jogar com o ambiente noturno, jogar 50%. Aqui a altura em relação à névoa, tá? Não vejo problema algum, só que aí o brilho do sol vai ser zero. Brilho do sol noturno, olha só que legal. Você escolhe a intensidade, nitidez da sombra, brilho de luz artificial, ok? E brilho ambiente, tá? Então, tem que saber equilibrar direitinho. Eu gosto de deixar um pouco de brilho ambiente, porque querendo não admitir, a luz do sol é projetada na lua e por sua vez a gente tem aí a luz natural no período noturno, ok? Bem, dito isso, ó, o brilho do sol eu deixei em zero, perfeito. Deixa eu pegar aqui de um outro ângulo e vou pegar, é, deixa eu pegar aqui de um outro ângulo, tá? Pra que a gente possa comparar. Vou pegar aqui, olha só que legal, como é bem resolvido, né? Aqui o veículo. Deixa eu pegar aqui. Descer um pouquinho, só pra poder a gente comparar, né? Ó, perfeito. E tá bom. Fazer o comparativo, né? Jogar um render rapidinho. E, olha lá, tá aqui o diferencial, gente, ó. Você vê que a questão da incidência da luz, eu fiz algumas alterações pro ambiente noturno e você já vê que houve aqui uma diferença, né? Então, é... Aí cabe a você fazer teste dentro daquilo que você tá procurando. Ó, eu mudei aqui pra... Eu tô na cozinha, né? Só mostrar aqui pra vocês que a incidência, sim. A incidência da luz externa influencia em relação à parte interna do ambiente, tá? Então, ó, deixa eu fechar aqui e mostrar pra vocês. Ó, aqui na prática, vou pegar o brilho do sol, vou jogar em 50. Pronto, você já vê na hora, né? Brilho do sol noturno, vou diminuir, né? Na mais de noite, ó. Vou até jogar em zero, né? Nível de nitidez de sombra. Ó, observa. Eu quero que você observe aqui. Vou até dar um zoom. Observa aqui a incidência. Porque a luz tá penetrando pelo vidro, ok? Ó, eu joguei em 100%, eu vou jogar pra zero. Aí, eu quero que, assim, ó, eu joguei em zero. É, brilho de luz artificial, vou jogar em zero também. E brilho ambiente, joguei em zero. Tudo bem? Perfeito? Vamos comparar. Porque essa parte de interesse, a iluminação é importante. Senão, você acaba... Enfim, iluminação é 50% da qualidade de um projeto, tá? Iluminação e sombra, né? Então, e aí os outros 50% é o modelagem 3D em si. E bem como também o trabalho de materiais e câmera, ok? Então, perfeito, ó. Só clicar aqui. Vamos fazer dois renders rapidinho. Ele renderiza bem rápido, viu, gente? Não dá pra reclamar, não. Tá aqui, ó. Olha só. Tá? A luz. Tá suavizado aqui. Perfeito. E agora eu vou fazer... Olha só, tá bom? Só pra que você analise aqui, ó. Pela coluna onde eu tô clicando. A projeção da sombra em cima da mesa. Tá? Aqui no chão. Perfeito? Tá bom. Agora eu vou pegar aqui, vou fazer uma outra alteraçãozinha. Nitidez. Vou jogar no máximo nitidez. da sombra, da luz artificial e do brilho ambiente. Ó, eu joguei lá no máximo o brilho ambiente. Olha só. Você... Eu não sei se você reparou. Eu vou mostrar uma luz... Vou mostrar um do lado do outro. Tudo bem? Perfeito? Ó. Foi. Mandou. Ó, eu coloquei no máximo a intensidade da luz. Tá? A suavização de sombra eu joguei em 100%. Bem como também... É... Aí vem a pergunta. A suavização de sombra no máximo não deveria... Se a sombra tá dura. Olha só. Observe, ó. Ficou bem menos realista. Ficou bem menos realista. Aí vem a pergunta. Por que que a suavização de sombra no máximo... Tá? Eu vou voltar aqui. Olha só. A suavização de sombra no máximo, ela quebra a... Puxa vida. Ela traz uma sombra meia falsa, né? Um backface, né? Nitidez da sombra. Você jogando no máximo não deveria ser o contrário. Então, isso se dá porque trabalha em contrapartida a luz. Então, o que acontece? Diminuir a luz artificial. Vou jogar pra zero. Intensidade da luz ambiente. Ok. Deixa eu diminuir aqui. E aí o que acontece? A nitidez da sombra está em 100%. Significa o quê? Não que ela vai ficar mais realista. Mas é que ela vai ficar mais intensa. Então, aqui. O conceito do landscape é que quanto mais nitidez de sombra, mais forte ela vai ser. E com isso, ela não vai ter suavização. Então, ao contrário do que você imagina, nitidez de sombra no 100% não significa uma sombra suavizada. Significa uma sombra forte. É igual café forte, sabe? Tem que ser... O que eu aconselho pra vocês é trabalhar entre 10% e 15%, tá? Que eu acho que vai ser legal, ó. Também tem intensidade da luz. Aqui, no caso, ó. Joguei brilho do sol, ó. Pode observar que ficou meio azulado. Porque ele já entende que é o ambiente noturno. Aí eu joguei aqui um brilho do sol mais intenso, ó. Vou jogar aqui em 228. Perfeito? Ó, brilho do ambiente só. Joguei 17. Luz artificial eu deixei no zero. Nitidez da sombra eu deixei só no 15. Tá? Perfeito? E tudo bem. Aí eu vou chegar aqui e vou renderizar pra que vocês vejam. Então, assim. Nitidez. Não joguem 100%. Senão vai ficar uma sombra falsa, uma sombra dura. Tá aqui o resultado final. Olha só como ficou a sua visualização legal. Brilho, reflexo e tudo mais. Próxima aula vamos estar dando continuidade. Focando nessa parte de iluminação, tá ok? E vamos sim trabalhar outros elementos também. Então, já sabe. Se inscreva no canal. E deixa dicas, comentários e sugestões. No vídeo abaixo.